Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Edson Márcio aqui, Coach Music. E nessa videoaula, você irá aprender mais uma música aqui no violão. Então, antes de mais nada, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. E vamos para a aula. O ritmo dessa canção vai ser o ritmo balada. Dois pra baixo. Dois pra cima. E dois pra baixo. Tá. 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 Tá, tá, tá. Repete com a boca. Tá. 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 Tá, 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 tá. Desce com o polegar. Desculpa. Desce com o indicador. Sobe com o polegar. Desce com o indicador. Sobe com o polegar. Tá, 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 tá. Beleza? E todos os amantes já adormeceram. E todas as palavras já se caleram. Já não vivem o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Seus passos de volta à minha porta. Pra dizer que me amava quando estava longe. E deixar que amanhã junta o que nos encontre. E que passe a ser vida o que hoje é sonho. E que se acalhe os segredos. E que aumente os desejos. E assim que eu te deixo. Que mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre em seu corpo. No prazer absoluto. E assim quando eu te abraço. E aperto esses braços. Por um minuto. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. Já não há razão pra sempre, pra sempre. Dessa vez a de si tem que ser diferente. Não me deixe sozinho nem mesmo nem um pouco. Que se pouco me deixe cada vez louco. E que se acabem os segredos. E que aumente os desejos. E assim quando eu te vejo. Que mude o destino por um minuto. E meu corpo encontre em seu corpo. No prazer absoluto. E assim quando eu te abraço. Me aperto em seus braços. Por um minuto. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. E aí? Gostou da videoaula? Se te ajudei de alguma forma. Se inscreva no meu canal. Curte, comenta. Compartilha com o máximo de amigos possível. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. E aí? Então, vamos lá.